Hoje o céu se abre pra Deus Derrama sobre os corações toda a graça do Pai Eu também quero me derramar de todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser fluir em mim Vem Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser fluir em mim Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações toda a graça do Pai Eu também quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser fluir em mim Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser fluir em mim Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder Renascer Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder Renascer Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder Renascer Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder Renascer Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser fluir em mim Oh, coisa boa de Deus! Louvado seja Deus por esse momento Onde a música é celebrada com amizade também E é isso que nós estamos vivendo nesse bate-papo Deste alma sonora de hoje Porque cantar já é bom Agora cantar com um amigo É a alma sonora sendo completa nesse momento E é por isso que eu tenho a honra, a alegria De receber esse meu amigo, meu irmão Companheiro de Ministério Evangelizar Companheiro de Obra Evangelizar De Estrada De Missão Marcos Vinícius! Valeu! Até parece que ensaiamos antes Rapaz, você até parece que foi tão ensaiado Sabe isso que eu estava pensando Quando a gente estava tocando já e cantando junto O maior ensaio que existe é o entrosamento, não é mesmo, Vini? Unidade, entrosamento, respeito Eu acho que isso é essencial, né? E eu acho que nesses... Quanto tempo você está no Ministério, Vini? Seis anos no Ministério Seis anos Então eu entrei praticamente dois anos depois de você É E nós estamos já uns quatro anos e meio juntos Eu falo desde a minha chegada Esse cara aqui, esse amigão aqui, gente Foi uma pessoa que me recebeu de braços abertos Toda obra me recebeu muito Mas quando a gente chega numa missão tão importante Como estar junto com o padre Reginaldo Mazotti No Ministério de Evangelização por meio da música A gente se depara com um desafio muito grande Qual foi o seu maior desafio quando você entrou, Vini? Meu maior desafio foi estar num palco Vendo uma multidão E sabendo que tinha que cantar pra valer, entendeu? Não era brincadeira E não é brincadeira, né? Não é Mas no começo a gente fica muito tenso, né? Eu ficava muito tenso, assim Com medo de esquecer letra De não saber rezar nada, sabia? Pensei que era só eu Rezei a vida inteira Ave Maria, Pai Nosso e creio Parece que na hora dá um branco Na hora dá um branco Vini, mas você já tinha encarado outros palcos ou não? Foi o início de um grande público? Foi com o padre É, na verdade, assim A minha profissão era cabeleireiro Olha só, atenção Atenção pra esse detalhe O Sérgio até coçou o cabelo aqui, né? Tem uns cabelos que não tem É isso mesmo, Vini Eu trabalhava com isso Em 2012 comecei a cantar ali no Guadalupe Voluntariado E em 2014 surgiu uma proposta Pra fazer a missa da manhã 7 e meia da manhã E em 2015 Daí um novo projeto de vida, né? Que era ser cantor de verdade Daí embarquei nessa e tô aí Aprendendo, aprendendo todos os dias, né? É um grande aprendizado Estar com o padre Estar no ministério Estar com pessoas com tanta bagagem, né? Como a gente tem lá Você é um deles Ixi Começou Não precisa puxar o saco, meu amigo Eu sei que você Eu falo agora Eu não tô puxando o saco Fala mais pura verdade nesse momento O tanto que você me ensinou, Vini Eu vim de uma outra linguagem musical Eu vim com uma linguagem musical Muito do secular Pelo tempo que eu Que eu tinha a minha banda Estar com você Desde o início Pra mim Foi um dos maiores aprendizados de humildade Dessa potência vocal Que você sabe que você tem Mas que muitas vezes ficava Você lembra Quantas vezes eu já cheguei a falar Vini, você tem uma potência vocal Como poucos no Brasil Como poucos no mundo Toda vez que você lança a sua voz Você não faz isso com força Você faz isso com naturalidade Então o natural com que você Lança a tua música, Vini É o que encanta tantos E é por isso que Tantos lugares que a gente passa Sempre estão perguntando de você Sempre estão falando do Vinicius Que canta junto com o padre É o ombro Ao braço direito do padre Reginaldo E é um desafio acompanhar o padre Né, Vini? Um baita desafio, menino Olha assim Você falou, né? Da questão da humildade A humildade é uma busca Que a gente tem que fazer diariamente, né? Porque o ego Ele é muito fácil de te dominar, né? Sim O orgulho, a autossuficiência Então assim Não digo que eu sou a pessoa mais humilde Mas eu digo que Eu luto contra Contra as coisas do mundo Contra essas vaidades Que podem nos prejudicar, né? Porque mais do que cantar para as pessoas O nosso primeiro cantar É para nós e para Deus, né? O meu primeiro cantar sempre é para Deus Então Estar ali e aprender tudo que eu já aprendi É um desafio E é um presente graça de Deus, né? E a gente vai indo Coisa maravilhosa Pobos de Deus Olha que presente para você Que está aqui na TV Evangelizar Estou conversando com um grande amigo Ele que também já faz parte Da sua alma sonora Quantas vezes você já conseguiu rezar Com as músicas interpretadas Pelo Vinicius Que também é compositor Daqui a pouquinho Eu vou cantar para vocês Então fica com a gente E Vini Para a gente regar ainda mais O nosso bate-papo Eu vou pedir para você cantar mais uma música E essa música que eu acho tão linda Que nos remete a um pensamento De como será que é o paraíso Você tem uma ideia de como possa ser, meu querido Vini? Não tenho Mas olha Essa música fala de Nossa Senhora Danilo, a cada dia mais assim É uma paixão inesgotável que eu sinto por ela, sabe? De saber que Nossa Senhora É o nosso maior exemplo de mulher De mãe De obediente a Deus De perseverança De entrega, de abandono É muita coisa E eu tenho tido uma grande experiência com Nossa Senhora Na oração do Rosário Diário A irmã Zélia, um dia Um dia depois de Pentecostes Desse ano Ela me convidou para fazer sete dias de Cerco de Jericó do Rosário Sete dias rezando o Rosário meia-noite E acho que foi no terceiro quarto dia Ela falou para mim assim Você vai tomar uma paixão tão grande por Nossa Senhora Que você nunca mais vai deixar de rezar o Rosário E eu tenho vivido essa experiência E essa presença materna, sabe? Eu moro longe dos meus pais Eles moram ali no oeste do Paraná E é um desafio estar longe da família Mas Nossa Senhora é esse apoio Eu sinto assim O apoio dela A presença dela Em dias assim que Que não é fácil A gente sabe Porque as pessoas nos olham Ah, eles cantam na igreja Eles fazem isso, fazem aquilo Então a vida deles É muito perfeita Acho que é tudo fácil E é muito perfeita É muito perfeita É muito perfeito E a Senhora disse o sim Através do sim dela Tua voz cantando essa música Tua casa é tão pequena De mobília tão singela Quanto amor há neste céu Que manasceu em santa espera Tua casa tem janelas Onde eu posso ver o sol Mas que linda porta tens Dos humildes o farol Tua casa é tão pequena De mobília tão singela Quanto amor há neste céu Que nasceu em santa espera Que nasceu em santa espera Tua casa tem janelas Onde posso ver o sol Mas que linda porta tens Dos humildes o farol Imagina o paraíso Se eu chegar Se eu chegar a contemplar Minha mãe me convidando É sua casa pode entrar Imagina os meus irmãos Tão surpresos vão chorar Mãe espera-te seu filho O doce abraço O doce abraço a chegar O doce abraço a chegar Imagina o paraíso Se eu chegar a contemplar Minha mãe me convidando É sua casa pode entrar É sua casa pode entrar Imagina os meus irmãos Tão surpresos vão chorar Mãe espera-te seu filho Um doce abraço ao chegar Porta do céu Porta do céu Mãe da ternura Mostra-nos Jesus Teu filho na doçura Porta do céu Mãe da ternura Mãe da ternura Mostra-nos Jesus Teu filho na doçura Oh, Mãezinha Quem der a nós um dia Sermos convidados Por ti, Nossa Senhora Mãe que está na porta do céu Nos chamando pelo nome Assim como o Vini cantou pra nós Eu imagino esse paraíso, ó Mãe Chegar na porta do céu Junto com minha família Com os meus amigos Com as missões que a Senhora Confiou em minhas mãos Então eu te peço nesse momento Me ajuda, Mãe Eu quero te encontrar Face a face Eu quero junto de ti Contemplar o seu filho Declará-lo meu rei Rei do céu Rei da minha vida Rei da minha família E é isso que nós queremos fazer Com muita propriedade E esse amor que o Vini Já demonstrou no coração Eu quero que você sinta Mais uma vez Esse amor que você tem Por Nossa Senhora Enquanto ela tem Por você também, meu filho E nós vamos pro intervalo Declarando essa verdade Imaginando esse paraíso E você volta com a gente No próximo bloco do Alma Sonora Imagina o paraíso Se eu chegar a contemplar Minha mãe me convidando É sua casa, pode entrar Imagina os meus irmãos Tão surpresos Tão surpresos vão chorar Mãe espera de seu filho Um doce abraço ao chegar Tão surpresos vão chorar Tão surpresos vão chorar Mãe espera de seu filho Tão surpresos vão chorar Tão surpresos vão chorar Basta uma gota Basta uma gota do teu sangue Um papo muito especial Com meu amigão Queridão Querido Marcos Vinicius Valeu Que alegria Eu que agradeço O primeiro bloco já foi especial Com tanta história bonita Tanta dizer da alma E eu não tenho dúvida Que esse bloco será diferente Daqui a pouco eu vou contar Uma surpresa sobre essa música Mas antes Você está gostando do alma sonora Você se sente ligado afetivamente Com a obra evangelizar é preciso Então que tal você também Se tornar um membro efetivo Dessa família Que é uma benfeitora nacional Meu convite Para que você seja um associado Ligando agora Nesse momento Pode ligar 41-3221-6060 Ou se preferir Coloca aqui Está no cantinho esquerdo Isso Cantinho esquerdo Que é o canto do QR Code Para você apontar a câmera Do seu celular E deixar aqui para a gente A sua doação também É a forma com que você ajuda Essa obra A ter programas Como o Alma Sonora O Experiência de Deus O Programa com a Palavra A Vida em Foco A Noite de Louvor Tantos programas Que só são possíveis Graças a você Que é um associado Dessa benfeitora nacional Que é a obra Evangelizar é preciso Você faz parte Desta obra Meu querido Marco Vinicius Sim, com muito orgulho Há seis anos já? Há seis anos Rapaz do céu Já viveu Na verdade sete anos Sério? Eu entrei no ministério em 2015 2015 Então em 2014 entrei E antes você falou Que já era voluntário Já era Então você está nessa caminhada Que dez anos já mais Já vai para dez anos Eita coisa boa Já viveu tanta experiência Muita coisa boa E uma das experiências Que Deus colocou no seu coração O Espírito Santo te inspirou É o lado compositor também Uma surpresa Que eu acho que você Nosso telespectador O espectador não sabia Basta uma gota Do teu sangue É uma composição De Padre Reginaldo Manzotti Marcos Vinicius E Gia Silva E Gia Silva Como é que nasceu Essa música, Vini? A gente estava Num evento Do livro, né? Acho que se eu não me engano Meu Deus Batalha espiritual Batalha espiritual Fazia bastante A gente estava fazendo Uma divulgação e tal Rodava o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro E foi numa dessas Que a gente O Padre começou A rezar ali E eu fui Usando aquilo Que ele estava Rezando, né? E a gente estava Fazendo uma outra música A gente estava cantando Pelo Nome Pelo Nome! E daí ele foi falando E eu fui fazendo assim Uma harmonia ali na hora Capaz! Juntando as duas músicas E nasceu essa música O Jean fez um pedaço da letra O Padre um pedaço E nasceu o Basto Magota Do Teu Sangue E tem mais uma música Que eu quero que você conte Para todos Que nos assistem nesse momento Que também foi Para o mesmo CD Do Basto Magota Que é Uma música Que nos convida A sermos Abrazados de amor Não é verdade? Abrazados E a composição de quem? Conta para o Brasil, meu querido, ok? Composição minha Do Padre Olha só Eu acho que até foi Nesse mesmo dia Meu Deus do céu Eu estou Duas no mesmo dia, Vini É verdade É, eu acho que a gente estava A gente estava Não, lembrei A gente estava num evento Próximo da Canção Nova Para chegar lá E o Padre veio e mostrou Olha, a gente tem essa música aqui E tal E depois eu falei Padre, tem uma outra melodia aqui Daí eu mostrei essa melodia E daí ele fez a letra Mas uma seguida da outra assim? Foi próximo assim Foi em questão de semanas Segura aí, produção Tá bom? O que mais? Vem? A gente aí demora um tempo para fazer uma Espírito Santo E o Espírito Santo já manda uma atrás Me passa um WhatsApp Esse Espírito Santo aí, Vini Vamos, vamos Por favor Mas você é ótimo compositor Meu Deus Mas demora, demora muito Demora Faz o seguinte Canta Brasime de amor Vamos Mais uma composição E para que você também perceba Que esse é um programa De entretenimento Mas para que você também possa Adentrar em oração com a gente Peço esse Espírito Santo Que tu tá precisando hoje Não tá difícil Não tá fácil Não tá Sendo Normal você passar por tanto Por tanto sofrimento E é claro que não é Por isso Que você possa pedir Que o Espírito Santo Venha enchendo o seu coração Através dessa canção Através dessa letra inspirada Que a gente acabou de conferir Com o Marcos Vinicius Como foi criada E que agora vai fazer parte Da sua oração nesse momento Se a noite escura chegar E a inquietude brotar Eu quero estar perto de ti Lança em mim teu olhar Faz o teu sopro chegar É o teu Espírito em mim Invade o meu ser Refaz meu viver Santo Espírito Dá-me uma nova unção Uma poção redobrar Redobrada De bênção Senhor Dá-me uma nova unção Uma poção redobrada De bênção Senhor Faz minha alma arder Com Teu Santo Espírito Abraçai-me de amor Dá-me uma nova unção Faz minha alma arder Com Teu Santo Espírito Abraçai-me de amor Dá-me uma nova unção Louvado seja Deus, Vini Tem que escrever mais, já fez mais alguma outra? Rapaz do céu E a gente percebe a força dessas músicas Porque são músicas que o padre sempre está usando Para conduzir uma oração São músicas que, o quê? Estamos falando de 2018, por aí? É, antes da pandemia, né? Isso, 2018 Então, até hoje, Vini Com música tão forte, tão atual nessa oração Então, que o Espírito Santo suscite mais letras Amém, amém, amém Seja cada vez mais forte Vini, vou fazer uma pergunta Que sempre fazem para mim Pegar até aqui na outra câmera Sempre fazem para mim Mas eu quero saber de você Qual é o maior desafio De trabalhar com o padre Reginaldo Manzotti? Maior desafio? Vou fazer até um suspendo Meu Deus Tempo Três, dois O maior desafio É Estar ligado 100% Tamo junto Sabe por quê, gente? Eu tenho Nossa, cara Quando eu vejo, já estou viajando E a gente tem que explicar o porquê O que é esse de estar ligado? O trabalho Quem está no ministério Ministério Evangelizar Não é simplesmente sair tocando Aqui no intervalo Enquanto a gente saiu para um break A gente ficava falando dessa Como o Vinícius me narrou Nesse primeiro bloco Dessa vida de oração que ele tem Que é muito forte E ele falou mais um detalhe Que além do Rosário Diário Todo final de mês você reza Meu Ave Marias Meu Ave Marias Então além da gente ter esse preparo musical A gente tem que ter um preparo espiritual E na hora do evento Da celebração Da gravação Uma concentração 100% O tempo todo Porque às vezes você está lá, né? A tempestade Vai passar E tem uma música que eu gosto muito Porque os milagres Eles vão surgir pelo nome Na verdade, Minha Os milagres vão surgir Pelo nome E é o seguinte Você que está em oração Porque basta uma gota do teu sangue Basta uma gota Tudo Só que é maravilhoso, gente Sabe por quê? Porque não deixa a gente cair No comodismo A gente sempre Quem é músico gosta de ser desafiado Sim E a gente tem Eu sinto um desafio diário Estando com esse homem abençoado Um desafio na fé Um desafio na pregação Na evangelização Então o que no início Eu apanhei muito nisso, Vini Porque quando a gente está chegando Imagine Quantos CDs o padre tem O padre tem Quase Sei lá Agora eu perdi o número de CDs Mas são centenas de músicas Mais de dez, eu acho Exatamente E para você decorar todas essas músicas No primeiro momento É impossível Esse homem aqui é um HD, gente É verdade Sempre quando eu tenho ele por perto aqui Eu fico tranquilo Porque até o Danilo aqui pegar no tranco O Vinícius já está lá na frente cantando Louvado Seja Deus, Vini, por isso Amém, amém E você disse Cara, trabalhar com o padre É se estar ligado 100%, né? Sim Mas é tão bom assim Você ver É a manifestação de Deus, né? Nas pessoas E naquilo que a gente faz, né? Exato Não por nós Porque Nós somos os fracos, limitados Os pequenos, total Mas Deus Ele é muito Muito misericordioso Muito bondoso E A gente precisa estar ligado E esse estar ligado Não é estar ligado no padre Mas é essa conexão Nossa com Deus Nossa com o Espírito Santo Porque a gente não sabe, né? O que o outro está precisando Exatamente Então, às vezes Esse estar ligado também Nos remete a isso A É Estar ligado Ao sentimento Que a outra pessoa Está vivendo E a gente canta Para tantas pessoas, né? Então, ali são Tantas histórias Tantas situações Né? Tantas coisas vividas Que somente Deus conhece E sabe, né? É só Ele Então, às vezes Esse estar ligado 100% Assim É pelo outro, né? Entenda também Como esse estar ligado Estar concentrado É estar na unção também A gente não consegue também Ter a concentração Se a gente não tiver a unção A entrega A doação total Pode estar O Vini falava agora há pouco Penso que a nossa vida É um mar de rosas Pode estar o mundo Desmoronando A nossa volta Mas quando a gente está Na missão De cantar De evangelizar A gente entra Naquele estado De espírito De oração E esquece Se concentra Somente no outro Na empatia Da oração também E a minha avó Ela já ouvia o padre, né? Ouvia Ouviu a experiência já Já ouvia a experiência de Deus Eu era Nossa, menino assim E eu morava com ela E ela já ouvia o padre E cara, você vê Como que Deus é, né? Deus é demais, cara Ele escreve certo Por linhas tortas, né? Quando que eu imaginaria Assim, por exemplo Eu lá com, sei lá 14, 15 anos Morava com a minha avó E tal Ela me levava pra igreja Né? Quando eu estava perto dela E me incentivava e tudo E de repente Falei Vó, tô cantando aqui Na igreja O padre Reginaldo Ela quase infartou Quase infartou Coisa boa Então é, cara Presente de Deus, né? É, presente E ele tem muito mais Muito mais pra te dar, meu querido Amém, amém Pela sua pessoa Pela sua humildade Pela sua amizade Eu agradeço Em nome de toda a obra Evangelizar Por você fazer parte Deste ministério Desta É de toda a obra É a TV Evangelizar A rádio Evangelizar Os eventos com o padre Tudo onde você está, Vini Você brilha Não pelo lado do egoísmo Do ego inflado, não Brilha a luz que vem de Jesus E você Por ser essa alma transparente Você deixa Através da sua voz As pessoas se conectarem Com o sagrado E continue assim, meu irmão Que é bom demais Estar contigo Bom demais E eu preciso entregar O programa já Porque voou, meu querido Meu Deus do céu Quando a gente está Com gente boa E eu quero agradecer Primeiramente a você Que nos dá a honra Da sua companhia E agradecer O meu querido irmão Marcos Vinícius Que Deus te abençoe muito, Danilo Você tem muito pra me aturar Ainda nesse ministério, Vini E eu quero te aturar Muito também Amém, amém, amém Tamo junto Mas que Deus te abençoe Muito, menino Assim A sua vida A sua dedicação O seu amor também A obra, né E eu quero te agradecer Em nome de toda a obra Evangelizar Nossa, que amor Pelo seu desempenho Também pela sua humildade Pelo seu carinho Pelo seu carisma Com as pessoas, né É muita coisa boa Que Deus te conserve assim Por muitos e muitos anos Que seja assim Que passe todos os anjos Aqui agora e digam Amém Amém Muito obrigado Pela sua companhia Ó Se liga sempre No Alma Sonora E você que nos acompanha Pelo YouTube Você tá na televisão Faz o seguinte Faz a experiência Vai terminando o Alma Sonora Quando aparecer O final do Alma Sonora Corre pro YouTube E nós temos uma surpresinha Pra você Que vai ficar um pouquinho Mais conosco Muito obrigado Pessoas de todo o Brasil Amém Em meio a nós Vens habitar Queremos te adorar Nova terra Nova terra Novo céu Tu vens trazer a nós E o que era velho Já passou Tudo se renovará Todo joelho se dobrará Todo joelho se dobrará Diante do rei vencedor E toda língua confessará Que só tu é santo Santo, santo, santo Todo joelho se dobrará Diante do rei vencedor E toda língua confessará Que só tu é santo Santo, santo Santo, santo, santo Como é bom poder estar Em tua presença Em tua presença Em meio a nós Vens habitar Queremos te adorar Nova terra Novo céu Tu vens trazer a nós Tu vens trazer a nós E o que era velho Já passou Tudo se renovará Todo joelho se dobrará Diante do rei vencedor E toda língua confessará Que só tu é santo Santo, santo, santo Todo joelho se dobrará Todo joelho se dobrará Diante do rei vencedor E toda língua confessará Que só tu é santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Meu povo querido Povo amado Nesse momento nós entregamos A programação lá na televisão Mas eu convidei você Estar um pouquinho mais Conosco aqui no YouTube Da TV Evangelizar Porque eu quero fazer Esse momento Esse breve momento Com meu irmão Marcos Vinicius Que além de ser um ótimo cantor É um grande ministro De oração também E é essa intercessão Que eu quero que ele conduza Para você que está Atravessando algum sofrimento Um momento de dificuldade Acredite nessas palavras Que você vai ouvir A partir de agora Meu irmão Senhor, nós pedimos A tua presença Sobre a vida De todos aqueles Que nos acompanham Agora E eu te digo Meu irmão, minha irmã Independente da situação Que você esteja Independente da crise Que você esteja vivendo Seja ela familiar Seja ela particular Seja ela qual for Nós temos um Deus Poderoso Nós temos um Deus Capaz de transformar Todas as coisas O mesmo Deus Que passou pela terra E fez milagres É o Deus Que continua fazendo milagres E Ele tem o poder De fazer isso Na sua vida Então eu te peço Agora em nome de Jesus Pela ação Do Espírito Santo Pela intercessão Da Virgem Maria Pela intercessão De toda a milícia celeste Dos anjos Arcanjos Querubins E serafins Que você se abandone Na presença Deste Deus Poderoso E como diz Essa música Todo joelho Se dobrará E realmente Essa palavra Todo joelho Se dobrará Diante da presença Do Senhor Diante da presença Deste Deus Único e verdadeiro Desse Deus Que te conhece Por inteiro Desse Deus Que sonhou Com a sua vida Desse Deus Que te tem Gravado Na palma Da mão Dele E eu digo Pra você Em nome de Jesus Meu irmão Não temas Não tenha medo O Senhor Tem o poder Sim E nós cremos Nisso E eu te peço Isso agora Que você renuncie Já em nome Do Senhor Toda e qualquer Barreira Que impeça Que você enxergue Que você sinta Que você viva A presença De Deus Na sua vida Que a partir De hoje Deste dia Que você comece A olhar Para as coisas Que Deus tem feito Para as coisas Que o Senhor Tem transformado Na sua vida Na sua família Por onde você passa Peça que o Senhor Seja este caminho Seja esta verdade Seja esta vida Que o Senhor Faça vida Na sua vida Que o Senhor Transforme a sua família Que o Senhor Transforme o seu coração As suas atitudes Que o Senhor Abra os caminhos Se abandone Meu irmão E minha irmã Na presença Do Senhor Todo o joelho Se dobrará E nós precisamos Nos dobrar Diante deste Deus Jamais diante Do mundo Mas sempre Diante de Deus Porque Ele é O nosso amor Amém Todo o joelho Se dobrará Diante do rei vencedor E toda língua Confessará Que só Tu és santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Amém 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 Mais uma vez Obrigado, Vini Deus abençoe a sua vida Toda a sua família Amém Grande abraço E até o nosso próximo encontro Fica com Deus Tchau, tchau 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 Tchau